Olá galera, está começando mais um Olhar com Sabrina e se você ainda não é um inscrito do meu canal, aproveite e inscreva-se e vem comigo porque eu estou aqui em mais uma trip por Minas Gerais na cidade de Varginha, tá? E é uma cidade famosa por conta de quê? De quê? Quem aí sabe? Isso mesmo, por conta dos ETs. E olha que legal aqui atrás de mim, gente, olha, 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 uma nave, tá? Isso aqui é bem na parte central mesmo aqui da cidade, vocês chegando, vocês já dão de cara aqui com essa nave sensacional, que já dá aquele impacto, né? E vou tentar filmar, mostrar um pouquinho aí dessa cidade pra vocês, tá? Ela está a mais ou menos 311 quilômetros de Belo Horizonte, uma viagem aí de 4 horas e meia mais ou menos, tá? Mas vai valer super a pena, vou filmar, vou mostrar tudo que eu consegui aí pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, bora conhecer mais um lugarzinho aí comigo com o meu olhar. Gente, olha só, não só a questão da nave aqui, ó, atrás de mim, que eu tinha mostrado pra vocês, mas ela tem uma utilidade, tá? Ela é um reservatório de água, inclusive tem a plaquinha ali da Copasa, então explica direitinho sobre isso. Tá bem no centro, como eu tinha falado com vocês. E o interessante daqui de Varginha, de andar pela cidade, é isso aqui, gente, olha, um ET, né? Uma estátua aqui, ó, de um ET, que é super interessante. E não só a questão da estátua, mas o que eu vi quando eu estava chegando também, vou tentar filmar aí pra vocês, é os abrigos de ônibus, que são em formatos de nave. Então é super interessante, super divertido, né? É uma cidade aí toda temática, então vocês vão gostar bastante de ir caminhando pra vocês conhecerem mesmo. E acho que vale a pena fazer isso, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, olha só, eu fiquei hospedada na parte central, tá? Como vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, aqui, ó, tem até os bancos aqui, onde o pessoal espera o ônibus. Nessa região aqui também tem muitos bancos, então tem a facilidade também com relação a isso. E o hotel que eu fiquei, gente, é esse aqui, ó, atrás de mim, Fenícia Palace Hotel, tá? E ele tá bem localizado, muito próximo de tudo praticamente, né? Do monumento que eu mostrei pra vocês aí um pouquinho antes, né, da nave e tal. Tem uma outra praça ali embaixo também, então tá super bem localizado, acho que vale a pena. Custo-benefício muito bom, tá? Eu paguei o valor de 120 reais a diária, mas o quarto não tem ar-condicionado, tá? Mas aí tem outros quartos também e aí vai dentro das condições de cada pessoa, tá? Mas como vocês sempre me perguntam, então vai aí essa dica aí, essa informação pra vocês. E outra coisa também, gente, questão de alimentação, tá? Como eu tô na parte central, tem muitos restaurantes aqui e eu comi nenhum que fica próximo, bem, bem aqui mesmo, na rua ali na frente. E é uma delícia, delícia mesmo, uma comidinha mineira, bem gostosa, bem saborosa. Então já fica a dica aí pra vocês também. Então assim, tudo aqui perto, tá? Várias lojinhas, tem lojinhas pra vocês levarem lembrancinha, chaveiro de ET, né, ima de ET. Então tem várias coisas super legais, divertidas aí. Pra quem gosta sempre de levar uma lembrancinha pra casa, aqui vocês vão encontrar, então vale a pena. Tchau, tchau. 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 Gente, então, eu vim aqui agora pra visitar o zoológico aqui de Varginha. E antes que vocês falam aí, né, porque com certeza a gente tem uma visão muito diferente de zoológico e foi uma das primeiras coisas que eu perguntei ali na portaria pro porteiro, né, o responsável aqui pela entrada, que passa as informações, eu perguntei pra ele qual que era o intuito do zoológico e aí ele me explicou que na maioria das vezes, né, são animais que sofrem de algum tipo de violência, né, contrabando de animais, animais que às vezes tá doente, alguma coisa assim, e aves também que acabam se procriando aqui dentro, eles soltam aqui mesmo ao ar livre, né. Então, assim, vão ter várias espécies aqui dentro, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, sou contra os animais estarem presos, sim, mas existem vários fatores por trás disso que a gente sabe porque também, dependendo do tipo de animal, de como que ele nasceu, onde ele nasceu, se a gente solta e deixa o ar livre, também pode acontecer o quê? Ele pode morrer lá fora, né, porque ele não tem esse hábito, né, de tá livre, de tá solto porque ele foi a vida inteira criado dentro, por exemplo, de um zoológico, com todo cuidado, com toda assistência então ele não sabe caçar ou buscar o seu alimento, então fica um pouquinho complicado. Então, eu quis falar isso um pouquinho pra vocês porque eu tenho um super respeito com questão de animais, de natureza então eu acho importantíssimo levantar isso aqui pra vocês porque às vezes a gente fala, sempre é contra o zoológico mas às vezes a gente tem que entender o outro lado também. E aí E aí E aí Música Música Bom galera, e esse foi mais um vlog Espero que vocês tenham gostado aí De conhecer um pouquinho de Varginha Aqui em Minas Gerais E se vocês curtiram esse vídeo Não se esqueça de deixar seu likezinho Porque isso me ajuda muito Vamos fortalecer cada vez mais esse canal Vamos crescer ele junto comigo Para que eu possa viajar e desfrutar de vários lugares E mostrar para vocês Com muitas dicas e informações E quem já estiver vindo aqui nessa cidade E quiser acrescentar mais informações Mais dicas, pode deixar aqui nos comentários Porque eu adoro quando vocês Interagem com o canal Deixando mais informações Inclusive dicas de passeios Eu amo, amo, amo Então podem deixar tudinho aqui para mim Quem ainda não me segue lá nas minhas redes sociais Eu vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem Tá bom? Também respondo por lá Tem algumas fotos legais Preciso movimentar mais, confesso com vocês Mas prometo, prometo Que em 2022 Isso tudo vai dar certo Eu vou conseguir fazer mais conteúdos Mais vídeos Mais informações Mais dicas para vocês Tá bom? Então é isso Um super mega beijo para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau